Como diz o ditado, quem não é visto não é lembrado. Por isso, as empresas vêm se reinventando ao longo das décadas na hora de apresentarem as marcas e convencer o consumidor de que tem produtos melhores do que a concorrência. No Piauí, a pesquisa feita pelo projeto Marcas Inesquecíveis move o mercado publicitário, pois incentiva as empresas a investirem em publicidade e propaganda. A gente tem sentido essa evolução no decorrer dos anos e isso tem influenciado diretamente no crescimento tanto do mercado publicitário quanto das empresas locais, que cada vez têm tido dimensões maiores. O desafio das empresas é esse, é sempre estar se renovando e para chamar cada vez mais a atenção do consumidor. Então, cada vez mais criativo, cada vez mídias alternativas, cada vez mais investimento em produção para dar um melhor acabamento, transmitir melhor mensagem para o consumidor. Eleitas por serem as mais lembradas, as Marcas Inesquecíveis são também as mais consumidas no mercado piauiense. Por isso, é comum ver muitas delas aparecendo na memória do consumidor. Isso reflete o incentivo que o prêmio Marcas Inesquecíveis dá ao longo de quase 15 anos para que as empresas trabalhem para alcançar esse reconhecimento. O selo do Marcas é uma certificação para aquela empresa de que ela foi a mais lembrada do segmento dela. E ele pode utilizar de diversas formas. Ele pode utilizar colocando em brindes, ele pode utilizar colocando na fachada da empresa dele, ele pode utilizar colocando dentro de uma campanha publicitária, seja outdoor, até mesmo na televisão. Isso é a forma que ele comunica ao seu consumidor que a sua empresa, a sua marca é a mais lembrada, portanto, é aquela mais reconhecida. E isso é muito importante no momento em que o consumidor está decidindo qual empresa ele vai usufruir do serviço ou do produto. E isso é muito importante no momento em que o serviço ou do produto é normal para alcançar esse cupopapa. E esse é de uma cair no site de vodos, não é o quanto nesseUTO? E isso é mais complicado no momento em que o ser a casa de quem eu para juros é um reconhecido.